Boa ação em dobro foi o que fez a Aline nesta visita ao Emepar. Doadora de sangue há dois anos, ela abraçou uma nova causa, a doação de medula óssea. E nem precisou fazer nada diferente. A pequena amostra foi retirada durante a doação de sangue. Eu resolvi doar porque eu acho um ato bem importante. Um dia pode ser eu ou um familiar meu que possa vir a precisar. Então eu resolvi começar a doar. Qualquer pessoa pode se candidatar a doador de medula óssea. Basta ter entre 18 e 55 anos, estar com boa saúde e querer fazer o bem. Aí é só procurar um hemocentro, fazer o cadastro e coletar 5 mililitros de sangue. Essa primeira coleta segue para exames de laboratório. Nesse estudo é identificado o perfil genético do possível doador. Esse resultado é inserido nos dados cadastrais que ele informou no dia do cadastro e é enviado para o REDOME, que é o Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea. Fica esse registro lá e o REREME, que é o Registro dos Receptores de Medula Óssea, cruza a informação dos doadores, os candidatos à doação e os possíveis receptores. Foi uma doação de medula óssea que salvou a vida de Kawane, de apenas 13 anos. Diagnosticada com leucemia mieloide aguda, a única chance da garota era um transplante. A primeira tentativa, com um doador desconhecido compatível, o transplante não deu certo. Foi a medula da mãe que, mesmo tendo apenas 50% de compatibilidade, funcionou e permitiu a recuperação da menina. O ano foi muito sofrido, muito no hospital, mas agora eu estou quase 100% ainda, alguns cuidados, mas está indo, está bem. Maria Lúcia decidiu continuar doadora voluntária e sempre faz questão de explicar como é simples o procedimento de doação. Dentro de 30, 40 minutos foi retirado todo o líquido suficiente, que é um sangue da medula óssea. Eu desci para o quarto, acompanhei a Kawane recebendo a medula. Então, é um procedimento tranquilo. As pessoas precisam doar, elas precisam se conscientizar, porque você que está vendo, neste momento, pode ser compatível com uma pessoa, uma criança e pode salvar a vida dele.